Bom dia, Vida Manha Gaba, bom dia, Vale do Paraíba. Começando mais um papo reto aqui pelo site Agora Vale. Hoje recebendo a visita de sua excelência, prefeito municipal Israel Domínguez. Já vão falar bastante bem, se é, conheceu com segurança, sobre mobilidade urbana, saúde, tem terminal, tem empresa chegando. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Simar, bom dia, Stephanie, bom dia a todos agora no portal, agora a Vale. E aqui nós estamos aqui para prestar conta, os dois anos aí praticamente vai completar dois anos de governo, e também a gente fala um pouco sobre as tendências que foram para os próximos dois anos. Muito bom dia, vamos começar por um assunto que é bem caminhado, senhor, que é a saúde. E a reforma do pronto-socorro municipal, que começou no ano passado, está prestes a ser concluída. Quais são as melhorias para a população? Nossa, ali no plano de governo nosso, nós tínhamos falado que nós íamos entregar um pronto-socorro infantil, que é o PSIL, pronto-socorro infantil de urgências. Então, acho que foi muito batido isso, pensar assim, colocar descentralizado o pronto-socorro infantil, mas nós sempre com a ideia de que o pronto-socorro tem que estar todo no mesmo complexo. E nós praticamente já fizemos, a parte de cima inteira já foi reformada, já hoje é o pronto-socorro infantil que está sendo usado para atender o adulto, em função de que nós estamos trocando o pneu do carro com ele andando. O pronto-socorro está funcionando e estamos fazendo reforma. Praticamente, nós fizemos três quartos da reforma, agora nós estamos indo para a parte traseira do piso inferior, já praticamente começou a funcionar até a parte da frente do pronto-socorro, e em breve, acho que até marcha a gente entrega. O pessoal fala assim, parece uma obra da Basílica, né? Mas isso não é verdade, porque nós começamos em outubro do ano passado, e nós estamos completando aí um ano, um ano e três, quatro meses, nós vamos entregar essa obra. Uma obra até relativamente rápida, levando em consideração que está sendo feita com o funcionamento normal. Lógico, a gente teve que fazer toda uma logística, vocês percebam que antigamente nós tínhamos um pronto-socorro, que tinha muitas queixas, que era o antigo de administração, que era da Santa Casa. Aí nós trocamos a gestão, isso já foi uma ação de governo nossa, trocamos a gestão pela BBC, hoje nós estamos com a intervenção da prefeitura, mas mantém com o mesmo molde, então você percebeu que minimizou as queixas, praticamente, nós não temos queixa nas redes sociais, e mesmo com a obra em andamento, nós temos pouquíssimas queixas, né? E a gente, isso vai ser um grande efeito, porque esse pronto-socorro tem 20, vai fazer 25 anos de existência, a cidade de 25 anos, ela cresceu muito, só pegar o índice demográfico de 25 anos atrás e agora, e ver que nós tínhamos a parte do piso superior, praticamente ela não usava para nada, um absurdo isso. E hoje nós estamos utilizando o complexo inteiro, e 25 anos vão mudar, não é uma, não é um tapa, não é uma higienização, mudou o conceito inteiro de pronto-socorro, é um novo prédio. Certo, doutor, e o SAMU que foi inaugurado em Moreira César, ele ainda não está em funcionamento? Não, muito pelo contrário, o SAMU de Moreira César está funcionante desde o dia da inauguração, tranquilo. Nós temos duas unidades de SAMU, e só para fazer uma lembrança, na antiga gestão de 2016, foi passado um SAMU para a gente sem pagar a conta de outubro e novembro, aliás, novembro e dezembro. Dois meses sem pagar, nós herdamos um SAMU, que era mais um puxadinho, ficava aquele puxadinho de outras cidades. Nosso SAMU se prestava a fazer serviços externos, e não prestava ao serviço interno. Normal, isso, quando você tem um serviço que funciona dessa forma, como o SAMU, que atende várias cidades, pode até acontecer isso. Mas nós temos uma assistência para a nossa cidade. O que nós fizemos foi trazer o SAMU para Pindamonhangau de maneira efetiva, no sentido de ele atender a nossa cidade. Mas não puxadinho como era antes. Hoje o SAMU funciona junto ao Corpo de Bombeiros, então existe um certo sinergismo com o Corpo de Bombeiros, e depois nós destacamos ainda uma unidade, onde será inaugurada agora, dia 19 de dezembro, a UPA de Moreira César. Nós inauguramos o Corpo de Bombeiros, agora lá funciona um outro SAMU destacado como uma unidade volante. Ou seja, nós temos duas unidades de SAMU, com a metade do preço que se pagava com aquele dito SAMU, o SAMU fake no passado, que não atendia a nossa cidade. Hoje nós temos SAMU, duas unidades funcionantes. Prefeito, ao longo desses quase dois anos de mandato, a palavra-chave na sua administração foi economicidade. Não tinha dinheiro para nenhum setor, né? Eu gostaria que o senhor falasse para comentar com os seus cofres públicos e que não me agrava, e aonde o senhor está buscando esses recursos para investimentos. A pergunta foi ótima, Monsimar, sabe por quê? Se nós tivéssemos feito aquelas intervenções cirúrgicas em algumas áreas da arquitetura, eu dou um exemplo aqui, dentre muitos. Nós tínhamos um laboratório que custava 11 milhões para a prefeitura. A gente não tinha menor 11 milhões, é muito dinheiro para o laboratório. A gente tinha esse matiz, porque cidades, o nosso porte, custava em torno de 6 milhões, 5,5, e aí variava, tá? Dependendo da logística do laboratório. E aí a gente tinha que estar e pensava 11 milhões. Eu não tinha dúvida de ter que fazer o que eu fiz. de a gente entrar firme. Hoje é matéria de seio, o laboratório é antigo, matéria de seio. Nós trouxemos uma empresa com a mesma hipertise e aqui vocês vão ficar espantados. Aí nós vamos comentar na sua resposta. Hoje a empresa que faz, com quatro postos de coleta descentralizados que não existia, mais uma unidade de volante, mais um laboratório de urgência que funciona 24 horas, que antes não tinha 24 horas, com tudo isso, a empresa, ela gasta por meio de 250 mil reais. Ou seja, não chega a 3 milhões de reais anul, contra 11 milhões. E outras medidas, mais de economia. Se eu não tivesse feito isso, eu não tinha laboratório para seis meses. E hoje nós temos um laboratório de qualidade, descentralizado com uma unidade de volante e com um atendimento de emergência. Agora, a pergunta sua é como estão os postos da prefeitura. Nós estamos contando pratinha, realmente, para tudo chegar no seu limite. Tem cidade que não está pagando servidor, tem cidade que está cortando, cortou a hora extra cirurgicamente, tem cidade que não está pagando licença premium, falta... Enfim, estão fazendo estratégias para poder reduzir. Nós estamos chegando no limite do nosso horário anul, acabando esse exercício, no limite do recurso, mas pagando o funcionário, antecipamos o décimo terceiro, vamos pagar o DSR, que é o descansivo na remunerada, e desde a época do João Ribeiro, do Vitor Dito, ninguém fez nada, nós vamos pagar a partir do ano que vem. Nós fizemos o PDV, que é para as pessoas poderem fazer exoneração voluntária. O PDV em janeiro, agora a gente paga com o recurso do IPVA. Enfim, nós estamos organizando a cidade, que esses dois anos foi de organização, para que a gente possa, nesses próximos dois anos, a gente avançar muito mais. Bom, já o senhor está no papo reto, então, na real mesmo, prefeito, repasse de recursos para o município, o senhor enfrentou algum tipo de problema, por exemplo, de convênios que não foram assinados, ou assim? Você está falando de convênios... Anteriores. Anteriores? Isso. Teve alguns convênios, por exemplo, o CIE, por exemplo, era um convênio que estava quase para perder, era um recorde de quase 4 milhões, e aí ficavam... A pessoa ficava se patinando em cima daquilo, e nós fomos buscar o centro de iniciação esportiva na Bacia das Almas. Praticamente estava perdido. Nós estivemos conversando com o ministro do esporte, e depois nós ficamos em uma ação muito enérgica, junto ao nosso DLC, o BCC, que são os departamentos envolvidos nisso, para que as coisas acontecessem. Eu me lembro agora, por exemplo, que quando nós entramos na administração, 700 mil reais para fazer o plano de macro-drenagem. O pessoal fala, ah, mas o que é isso? O plano de macro-drenagem é o que diz assim, para onde vai todos os veias, os córregos da cidade, aonde tem todos os sistemas hídricos da cidade, para que a gente possa fazer um plano, e é cobrado do Ministério da Cidade qualquer intervenção que a gente faça, um plano de macro-drenagem. Perdemos 700 mil reais em 2016, mas recuperamos 400 mil reais em 2017, e hoje tem uma empresa que já vai começar a fazer o nosso plano de macro-drenagem, e nós vamos terminar em 2019, tendo o nosso plano de macro-drenagem. Então, ou seja, muitos recursos que chegavam ao departamento eram perdidos, porque não tinha um departamento estruturado, um departamento de DCC estruturado, que é praticamente o órgão que vai fazer a inter-relação com o governo estadual federal, e buscar recursos. Hoje nós temos um departamento sólido, com seis funcionários, e isso está fluindo muito mais. Prefeito, todas as unidades educacionais municipais de Finda também estão passando por reforma desde o ano passado. Já tem um panorama de quantas escolas foram finalizadas, e qual o próximo passo na pasta de educação? Aproximadamente, vamos ser um par de 40 escolas, nós temos em torno de 54 escolas, mas só vale lembrar que eu não poderia ser irresponsável de não fazer o que nós estamos fazendo. Quando nós chegamos em 2017, é só para lembrar, duas escolas caíram no telhado. Isso era uma medida que não existia nas escolas. Aí você fala assim, mas duas caíam, vamos arriscar as demais? Lembrando que a maioria das escolas, o nosso secretário de educação, o Júlio Duval, a primeira coisa que ele fez é buscar a informação de dentro para fora. Perguntamos para as pessoas e questionaram qual era o fator limitante para o crescimento e evolução da educação. Vocês vão passar agora com a resposta. Não é pedagógico, não é material, não é nada. Eles falaram que era tipo que o telhado tinha goteiro nas salas. Os professores ficavam tirando os armários e a lousa digital para fugir da goteira. Os alunos afastando carteira, eu acho que é um problema sério. Hoje, depois que eu dou esse telhado, nós arregalamos mais o outro, eu falo que os professores têm razão. Então, nós entramos com manutenção das escolas, com revisão de todos os telhados, troca, substituição e manta térmica. Aí eu falo, desafio qualquer pessoa, pai, aluno, qualquer um que quiser, vá numa escola que não tem manta térmica e vá numa escola que tenha manta térmica. Parece besteira, mas a sensibilidade, a sensação térmica que as crianças têm ali vai influenciar no empreendizado? Eu não sei se vai. Só sei que o nosso ideia era de 6.4, agora é 6.9. É só reforma? Não acredito. Nós avançamos também na parte pedagógica e muito com capacitação dos professores. Mas, voltando ao telhado, foi fundamental para responder aquilo que os próprios professores alentaram como medida e também um gesto de responsabilidade para não cair no telhado comprometendo as crianças. E quanto à frequente falta de professores, que foi uma reclamação que a gente acompanhou aqui, recebendo dos nossos leitores, o que será feito para que esse problema não se repita no ano letivo de 2019? A pergunta foi excelente e muito pertinente. Então, como nós estamos os dois anos fazendo a reestruturação, você não consegue fazer tudo de uma vez. Por exemplo, e eu vou chegar na sua resposta, nós tínhamos uma situação e o cidadão aí, o município que está me ouvindo, ele vai entender. Todo dinheiro público, ele tem carimbo e tem lei para isso. Então, pagar servidor público, o pagamento do servidor, eu posso até um limite. E o limite é o seguinte, tudo que eu arrecado, eu posso gastar para a folha de pagamento 51,3%. Eu recebi a máquina com mais de 52%, ou seja, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e assim, aqueles, o Câmara de Vereadores, ele que controla a máquina administrativa, eles ficam de olho falando se o Prefeito vai poder gastar mais, pode gastar mais. porque eu posso ser acionado. A máquina administrativa, a Prefeitura pode ser acionada, porque não pode gastar mais de 52,3%. Então, pegamos. Foi um ano e oito meses, um trabalho cansativo para a gente conseguir baixar esse número, através de intervenção, até que às vezes que machuca o servidor. Por exemplo, retirando horas extras. Foi importante. Em agosto de 2018, nós conseguimos baixar o nosso limite potencial para 47,9%. isso dá uma paz para a gente tão grande, porque daí em diante eu consigo fazer as ações, que é a sua pergunta. Por exemplo, eu consigo, por exemplo, criar o cargo de diretor. Criar o cargo de diretor que não existia. Hoje, o projeto de lei está na Câmara para ser aprovado. Se não criar o cargo de diretor, as escolas ficarão sem diretor. É importante que a população saiba disso. hoje, para não ficar desassistido, o prefeito paga professor, ora essa para professor, para ele poder ficar para a escola não ficar saindo com o camarada que atende no telefone, que atende no portão, que fala com o pai de aluno, que faça uma parte administrativa. É professor que faz. Isso desde alguns anos passados foi julgado, acabou esses gestores de unidades e nós tivemos que colocar professor. Isso acabou. agora nós temos na Câmara Municipal o projeto para criar o cargo de diretor de escola e como diminuiu o limite potencial, nós temos a possibilidade de, começando em 2019, já lançar concurso e sanar a sua pergunta. Por que a gente não tinha? Então, não podia. A lei não me autorizava. Agora que eu abaixei o limite de 47,9, lanço concurso para diretor, lanço para o professor e não é só esse cargo não, tem na saúde também que nós vamos lançar. Só lembrando aos internautas que qualquer pergunta enviada aqui para a nossa redação o prefeito está aqui para responder com a vontade e para só perguntar na externa. Estamos aqui para isso, para atender a população e o prefeito também se vai crescer. Prefeito, o público da União Urbana é um tema muito, muito amplo. Só nesse tema a gente levaria uma entrevista inteira, mas uma questão que é muito interessante para a população para a sociedade saber é a questão do transporte público. É um tema que vem sendo prolongado e vem sendo habitado nos contratos. Eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber como cidadão que não é o Gabinhos, como é que está o termo de referência da licitação do transporte público? Então, quando nós chegamos, nós sabemos que desde 2014 esse é mais um problema que não foi feito no seu tempo certo. Imagina que o senhor está vencido em 2014, a empresa sem contrato funcionando. 2017 foi o que eu costumo dizer que foi aquele ano que nós abrimos a cápsula do tempo e estava tudo parado lá, não foi feito nada. posso citar várias aqui coisas do cargo, por exemplo, o plano de diretor que não foi feito, o plano de diretor de cultura, o plano de turismo, esse, para a gente falar agora, que é o plano de macro-drenagem, ou seja, a população não sabe o que representa isso, mas isso praticamente é o esqueleto da nossa cidade, ela funciona sobre essas bases. E também, por curiosidade, o nosso desde 2014. Nós assumimos 2017, não conseguimos fazer com a nossa estrutura e não conseguimos licitar também uma empresa que quisesse esse estudo com expertise em engenharia dessa natureza, que é uma engenharia de tráfego, engenharia de transporte urbano, e nós conseguimos fazer em 2018. Então, hoje, foi feito de audiência pública do transporte urbano. na Ianguera. Isso já foi feito, compilado, e atualizado todas as leis que regem, porque é assim que funciona. Você faz um projeto de lei baseado em várias portarias, em várias decisões que tem, com as novas tendências do novo transporte que existe a nível nacional, a nível estadual, é um compilado de leis para fazer com que a lei antiga, que já não tem variedade mais, saia de circulação e entra uma lei nova. Isso, salvo o melhor juízo, já foi protocolado na Câmara essa semana. Se não foi, está indo agora, hoje. Entendeu? Então, assim, só porque às vezes não foi sexta, mas segunda, mas isso está indo para a Câmara, porque a lei precisa ser aprovada nos novos moldes. Isso não é o termo de referência. A lei aprovada, em seguida, nós soltamos o termo de referência. É assim, o termo de referência, ele é um adendo da lei. Quando você fala da lei, todas as tendências novas, das novas portarias que existem, a lei fala que a Secretaria de Obras e Serviços, ela preparará o termo de referência para o novo transporte urbano. Eu acredito que se tudo der certo, se a lei é tudo certinho, com a aprovada, sem nenhuma rusga, que isso só depende da Câmara agora, ele deve, o ano que vem, a gente deve estar soltando, o começo do ano que vem, deve estar soltando o termo de referência para as tendências do novo transporte e aguardem que tem coisas boas aí no sentido de modernidade para o nosso transporte. Bom, já que o senhor falou em modernidade, nós temos que falar de modernidade urbana, então temos aí, eu acho que vou furar isso na notícia então. O senhor tem notícia aí sobre viva de dois terminais rodoviários, um para a Bonera Senza e o outro para a Pino Mergada, né? Essa aí é fantástica. Estraguei, estraguei, não, estraguei não, de forma nenhuma, a gente tem que falar sobre isso. Então, Ossimar, é importante a gente multiplicar isso, eu chamo agora a população, o munícipe, para poder participar. Há quantos anos esperamos terminais, vamos falar assim, decentes para a nossa cidade? Então, hoje, com articulação, através de financiamento, via finiza, e olha, com as mesmas taxas que a gente consegue no Desenvolve São Paulo. Ou seja, é um financiamento do bom, bom, é um dinheiro que vai ter um juros bom, né? Então, com esse recurso, que é um recurso de 8 milhões, já está projetado dois terminais, por 12 áreas. Só para vocês fazerem uma comparação, o pátio de ônibus que nós temos hoje, mais a parte construtiva, se você somar, dá mil e poucos metros quadrados de área construtiva. se você somar o que nós estamos querendo para Moreira César, entre o pátio de ônibus e a área construída, fora que a área construída vai ficar com um lugar de entretenimento, não esse estilo que está aí, uma área para você tomar um café, com loja, entretenimento, ou seja, com aquele viés de como se fosse uma entrada no aeroporto. Com essa estrutura, nós temos 3 mil metros de área construída. Nós estamos falando de mil que existe hoje para 3 mil metros, um prédio de 4 milhões e um prédio um pouco maior aqui no Esbira Monegaba que a gente deve escolher uma área mais próxima para o Esbira Monegaba. Certo. Agora temos aqui uma pergunta do internauta Matheus Oliveira do bairro do Montpassa. Gostaria de saber o porquê de alguns procedimentos da saúde pública do município estarem sendo realizadas de maneira improvisada com uma dieta de hipertensos e diabéticos que quem faz é uma empresa sem qualquer capacidade técnica. Além de higiene e banho do paciente, entre eles crianças, adultos, pacientes graves e até enfermos que são de isolamento são submetidos a este processo no mesmo local. E também gostaria de saber sobre o pagamento do INSS dos funcionários que foi feito até o momento apenas dos meses de maio, agosto e setembro e o FGTS que foi pago apenas no mês de junho. Pergunta do Matheus. A pergunta está muito genérica. A licença da Santa Casa, licença do Pronto Socorro. A empresa que cuida de diabéticos foi a que sempre cuidou. Porque a orientação para diabéticos é o Cedilab. Sempre a mesma empresa. Não mudou nada. Então, eu preciso fazer uma avaliação mais precisa das informações. E quando ele fala do INSS, a prefeitura mantém-se... A prefeitura... Você está falando da prefeitura, está falando da empresa do Pronto Socorro. Eu não entendi direito. Se foi empresa ou Pronto Socorro, a intervenção foi por causa disso mesmo. Foi porque não estava depositando os encargos sociais. Hoje nós estamos fazendo uma intervenção e a interventora, que é a Secretaria de Saúde, a Valéria dos Santos, ela mantém em dia o período da intervenção, ela paga em dia. se for... E isso realmente teve um problema com a antiga empresa, que é a RDC, com relação aos pagamentos. E por isso que teve a intervenção. Agora, com relação à prefeitura, a prefeitura tem pagos seus encargos sociais em dia, pelo contrário. Nós até antecipamos o 13º, agora em novembro. Certo. Agora, voltando aqui para a minha pauta, sobre segurança, nos primeiros meses após a instalação das câmeras do COI, houve queda na caixa de alguns delitos. Porém, recentemente, o que vimos são casos de incêndio a veículos, roubos e furtos de veículos também e até o vandalismo do prédio da prefeitura. Diante disso, alguma medida será tomada no sentido de aumentar o número de câmeras, algo assim? Sim. Temos que separar as coisas. Teve algumas coisas que foram pontuais, como incêndio de um veículo, inclusive já foi identificado por câmeras, os autores, e está tendo um surto agora recente, que é de, de voo de veículos. Já foi identificado pela polícia militar, pela capitã do Ciberio, que existe uma tendência de uma quadrilha que faz esses furtos localizados, regionalizados. Parece que em Tremembé também tem bastante, de Taubaté. Então, isso faz parte de uma quadrilha, eles estão identificando essa quadrilha. Agora, na nossa cidade, a segurança nunca evoluiu tanto, nunca evoluiu tanto, comparando com a administração. Nós criamos a Secretaria de Segurança Pública. Nós temos o COE, que é um dos prédios lindos, maravilhosos, e de seguro da nossa cidade. As pessoas podem fazer visitação ou COE. Nós temos 18 câmeras de grande capacidade e agora conseguimos, por doação, mais 300 câmeras que devem ser instaladas para monitorar próprios públicos. É um outro COE. Quem for na guarda vai perceber que a guarda está se reestruturando. Inclusive, o prédio que era todo chifre caído, detonado, hoje não. Hoje é um prédio que está façam uma visita lá. Tinha um terreno do lado que era um charco. Hoje, ele está praticamente todo com bica corrida, já está reformando a Casa do Fundo. Morava uma pessoa que estava lá de favor. Nós pedimos para aquela pessoa se retirar porque aquele espaço é espaço público. E ali nós estamos praticamente está todo modernizado. Quem quiser entrar para a gente não pode ver que tem um canil que nunca teve antes. Nós vamos inaugurar esse canil e já temos três cães, um filhote, dois adultos treinados que nós ganhamos também. Nós fomos atrás e nós conseguimos. Nós temos investimento em veículos. Também nunca foi feito tanto investimento na forma de incomodar de aluguéis de veículo. Mas por que alugou o veículo? Por que o veículo tem que ser meu? O veículo tem que ser meu. eu gasto para porque tem que fazer manutenção, para porque tem que fazer os TVA e todos os demais documentos. Agora não. Eu recebo um veículo nas condições de uso e se não tiver condições de uso sai de circulação e a empresa tem que colocá-lo na hora. Ou seja, eu dou mais velocidade. É a nova tendência que a quarta velocidade. Então, câmeras, COE, Bikers, a parte de câmeras monitorando os prédios públicos, reforma da guarda, unidade móvel em Pina Manha Gala, atividade delegada que nós ampliamos e temos mais veículos. Eu acho que nunca evoluiu tanto. Acredito que é uma coisa mais pontual e para ser mais objetivo quando nós pegamos os dados da Secretaria de Segurança Pública mostra que Pinda ele baixa todos os números comparado com 2016. Perfeito. A malha viária de Pina Manha Gala é muito antiga. Tem ruas aí assaltadas há mais de 40, 500 anos e com esse período de chuva todo aí foi um buraco para todo lado. E a Secretaria de Obras da sua gestão ela desenvolveu e desenvolveu um trabalho de recuperação de algumas importantes vias que são principalmente os corredores de ônibus. Eu gostaria que o senhor tenha comentado sobre isso e sobre a possibilidade de obras futuras recuperando outras trechas ou de outras abrigas. Bom, eu vou falar com a população que nós temos um recurso de mais ou menos em torno de 10 milhões dividido o 8 para fazer asfalto, recap, e ter mais dois para investimento equipamentos para pavimento então dá uns 10 milhões que nós estamos aí nesse momento de transição. As coisas ficam, os recursos começam a passar transição porque o governo estadual está fazendo transição e o governo federal também está fazendo transição. Então, o país ele dá uma certa paralisada, o Estado, a máquina do Estado dá uma paralisada, o recurso demora para chegar e somado as chuvas que não dá para fazer pavimento com chuva, isso atrapalha um pouco. Mas eu tenho uma novidade, nós somos aqui de primeira mão, que nós estamos fazendo uma reestruturação da máquina administrativa, hoje nós apresentamos o novo secretário de obras, o Carlos Eduardo, que já vem de uma referência da RM Vale, nós tivemos um contato há muito tempo já na RM Vale e eu trouxe para cá com o Currículo de Vejava, que é uma pessoa que vai começar a pensar mais na gestão, o Josué cumpriu o seu ciclo, eu agradeço o Josué a participação que ele teve, ele cumpriu o seu ciclo, mantém-se junto a gestão para poder nos auxiliar e agora a gente vai ter que fazer um novo entendimento, eu pedi para a população um período de chuva, um mato, um chum e calor, um mato, ele cresce desordenadamente e como você pode falar, a malha guia é antiga, esses pavimentos eles têm uma tendência de aguentar de 5 a 10 anos dependendo do tipo de tratamento que você deu e aí ele começa a infiltrar e abrir, eu já falei com o meu secretário de obra, que ele tem que fazer a parte da zeladoria, olhar a questão dos buracos, que tem muito, talvez não vamos fazer através de um aplicativo que nós já estamos conversando, falei hoje com ele, para a gente georreferenciar esses buracos, georreferenciar os pontos que tem mais lixo, que a população, infelizmente, tem muita gente que não colabora e joga lixo nas próximas vias, e a questão de pintura e mato. Ainda continuando sobre esse tema do asfalto, o anel aviar, principalmente esse trecho, que é o mais novo, que é entre o cinto de 4 milhas e a rotatória perto da polícia, a parte expressa, a pista expressa está praticamente bastante degradada, então eu gostaria que o senhor avaliasse bastante isso e se o senhor tem alguma proposta para recuperar, principalmente esse trecho. Esse trecho já está nesse propósito de recuperação que nós temos desses 8 milhões, tem um trecho importante que está bem machucado, ali próximo ao parque da cidade está bem machucado nos dois sentidos, também já existe uma proposta, mas ali vai ter que mexer na base, trabalhar a base, não adianta só colocar pavimento que o pavimento está escorregando, porque a base está ruim, então vai ter que abrir o leito, fazer uma base, uma caixa nova e ali fazer. Tinha um problema ali perto, você está lembrado que tinha uma depressão muito grande, nós fizemos ali com o concreto, parece que ali sandou um problema, inclusive era uma depressão, mas outros trechos ali próximos também tem que fazer, mas ali tem que fazer intervenção mais profunda. Como um portal aqui online, nós estamos sempre de olho no que a população está falando pela internet. E navegando em grupos de debates sobre a cidade, encontramos diversas reclamações sobre a decoração de Natal deste ano. Estaria a prefeitura trabalhando com um orçamento reduzido nos eventos de pinta? Não, negativo. Isso aí que acontece é que as pessoas se antecipam, então nós temos já uma estrutura que vai chegar com essa semana, agora, até o dia primeiro já começam as coisas fluindo e melhor, que já está contratada, tudo certinho. Então, como assim, nós fizemos no período agora de feriado, último feriado, nós fizemos uma ação que é muito sujente, eu sempre fiz a ação voluntária, sempre. Desde cem anos de vereador, já fizemos as paciências, fiz três paciências eclísticas quando tinha laboratório de cetólogo. Depois, quando eu fui vereador, eu tinha o projeto Agente do Bem, e eu sempre gostei de estar ligado tanto eu, meus filhos, minha mulher e as pessoas que gostavam da gente, amigos, fazendo ação social. Nós pegamos o feriado, muita gente desceu com o Batu, foi descansar e a gente estava na cidade. Aí, resolvemos usar os pneus velhos para fazer, dar um destino para eles. Ou seja, é uma forma de você ensinar a criança que está vendo, o senhor que tem filho, a senhora que tem filho, está vendo? Está vendo que o prefeito está preocupado em dar um destino para um lixo, para um sucato. isso pode juntar bem, pode... Então, tem uma série... Ali na região do Oeste nós temos uma quantidade de inúmeros pneus. E aí, a gente viu que, eu não sou pioneiro nisso, isso é em qualquer site que você entrar e colocar o que se fazer no pneu, tem um monte de coisa para fazer. E por que não fazer também se nós temos uma matéria prima? E aí, nós tínhamos o tempo que sobra, um feriado prolongado, juntamos uma galera lá e fomos, tocamos o pau lá e fizemos umas frisinhas lá. Mas não é que isso, é a decoração, isso é parte da decoração. Isso aí, na verdade, é um ato de ensinar para as pessoas voluntariado, ensinar para as crianças que existem maneiras de você, na sua própria casa, reciclar os produtos. É mais um ensinamento. Ainda falando sobre eventos e o carnaval, dá para juntar se vai ter carnaval em 2019? O carnaval vai acontecer. Então, a galera espera aí, se prepara aí, tira esse carro da Guaravale que eu vou pedir para você porque vai engrossar o pelotão aqui, viu? Tira o carro da Guaravale, deixa aí no dispositivo porque vai passar um cordão aqui muito grande. E agora, como pegou e deu certo no parque da cidade, nós já estamos fazendo uma logística diferente, a população espera, se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Porque se lembra que entrava fluxo de veículos e pessoas pelo mesmo portal. Nós já estamos preparando o segundo portal para só fluxo de veículos e até para aquela revista fica melhor. E para todos passarem uma portaria, porque antes, nós estávamos pelo primeiro ano, os carros passavam, a pessoa saia do carro e era revistada, mas o carro não era revistado. Hoje, as pessoas vão deixar seus carros no estacionamento, gratuito, sem pagar nada, e depois vão passar para um portal de revista para sim ter acesso à festa e o bloco vai correr solto aí na rua, acho que vai ser um dos melhores carnavais que pinda as atletas. Eu venho falando agora de esportes, e na manhã, ela tem uma participação bastante destacada nos jogos abertos do interior, que foi realizado em São Carlos. E a gente vê 19ª colocação e na manhã, ela ficou na frente de Guarulhos, ficou na frente de Campinas, ficou na frente de Santa André, só com atletas de vida manhã, e são 75 pontos, tem que se considerar que foi um belo trabalho desenvolvido lá pelo seu secretário do esporte. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso e demos medalha de ouro da GR, ginástica rítmica, que deram o time de 14 anos da professora Simone. Não, foi fantástico. A gente vinha na evolução do esporte, mas quando nós assumimos, nós falamos, nós não podemos manter o esporte, porque a visão nossa de saúde a gente faz com todas as secretarias. Educação, investimento, educação na saúde, ensino na cultura, ensino na arte, e assim a gente começa a economizar dinheiro que é gasto na saúde, que é a prevenção. E o esporte não pode ficar de lado. Então, na antiga gestão, foi uma expressão pífia do esporte. O fundo do esporte acabou, nós refizemos o fundo do esporte. E não é jogar dinheiro, porque com pouco dinheiro, organização e gestão de pessoas, nós estamos conseguindo fazer o esporte de qualidade. Tenho dado o total apoio como prefeito ao meu secretário de esporte, para que ele possa trabalhar, isso é gestão integrada, porque também se o prefeito não consegue olhar para o secretário, o secretário não dá um passo. E nós temos feito nisso, a equipe do professor Everton, o Macedo, o João, a galera, aqueles professores, gestores de unidade, vão falar. Então, de parabéns, um grande abraço para vocês. A união que esse povo tem é inacreditável. Então, assim, só tenho que agradecer, e aí a gente pega sexto no Jore, dois anos, o público doce, precisa disso. Realização do Jome pelo Fundo Social e a Secretaria de Esporte, o Fundo Social participando. Então, essa integrabilidade entre as secretarias está fazendo com que o sucesso aconteça. E agora, você pegou lá nos jogos regionais, também uma grande atuação nos jogos regionais, o esporte de Pinas, que está crescendo cada vez mais, e agora destaque, como você falou, da ginástica artística, e até competindo com atletas de alta performance. no caso do Diego Córida, por exemplo, que ficou atrás do nosso ano de esportes. Então, assim, esse destaque para a gente mostra que nós estamos no caminho certo. Você pegar o Marcos Paulo, também, destacando, que é fruto, também, da escola de esporte. Então, a gente só enche de alegria para a gente saber que nós estamos no caminho certo do esporte, e melhor ainda, que a gente consegue levar a nossa cidade num patamar de cidade que respira o esporte. Como você falou aí, fica na frente de Guarulhos, fica na frente de Campinas, no Vale, o segundo do Vale. Acho que é uma chamada da tradição do José dos Campos, o segundo do Vale para ele, então. É sinal que a administração está caminhando, certo? Agora, o cobertor é curto, o dinheiro é curto. Ou você descobre o pé, ou descobre a cabeça. Então, voltando até aquela pergunta, como que está o orçamento? Justo, o orçamento está justo, contando lá daqui, certinho, na ponta do lado, as pessoas controlando o combustível, para dar para todo mundo, para não faltar para o... Então, nós estamos com o dinheiro justinho para encerrar esse exercício, e eu tenho certeza que em 2019 a gente vem com o exercício muito melhor, não sei se vocês vão falar da indústria aí, deve falar? Sim, sim. A gente fala da indústria na cidade. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre o longo centro esportivo, o senhor está começando a construir lá, não faz um principinho que vai ser referência para atletismo e ginástica artística, é isso? É fantástico isso aí, é aquele recurso que desde 2014 já estava perdido, nós tivemos uma conversa com o Cian, o Leonardo Cian, que é o ministro do esporte, e conversamos com ele, ele falou assim, olha, nós temos que, eu falo, corra, porque se você correr com o tempo, porque eu estou achando que já está perdido esse tempo, nós vamos liberar esse recurso, então a gente já estava todos os tempos exauridos, então nós fizemos a nossa lição para perder o time na gestão passada, não acreditar no projeto, e agora o projeto saiu no último dia, gente, no último dia eu fui assinado esse projeto, com o Marcos Montenegro, da construtora, e aí nós conseguimos falar com o Cian, que é o ministro do esporte, e ele falou, eu vou liberar você, mas um lote que nós vamos liberar aqui da Monegada, e liberou quase 4 milhões, está ali próximo ao Pai, quem quiser acompanhar as obras, ali vai ser ginástica artística e vai ter atletismo, vai ser no Estado de São Paulo, referência até para torneios internacionais, então, olha o ganho, o avanço que a nossa cidade tem, com um ginásio específico, eu falo, porque eu não falo com um ginásio geral, nós temos vários ginásiosos nas cidades, e a ginástica, ela fica em um lugar apertado, nós temos equipamentos antigos aqui, que são funcionais, maravilhosos, que viram da Alemanha, tem muita gente que não sabe disso, mas ficar num lugar meio apertado, o pessoal cabe no cantinho, não, agora o pessoal que está fazendo ginástica artística vai ter um espaço para desfrutar, e o pessoal também do atletismo vai ter atletismo em volta para poder também crescer e expandir mais ainda o esporte de pina manhã do atletismo. Obrigado. Bom, então o Stephen passou a bola aqui para eu tocar a pergunta sobre desenvolvimento econômico, prefeito. A cidade não recebe aporte financeiro, leva aporte de empresas, já faz um bom tempo desde o Rio de Janeiro, até agora. Falou-se muito em, por exemplo, em vinda de novos investimentos para a cidade, mas pelo que eu estou sabendo é só o senhor agora que está anunciando aí a vida de uma nova empresa. Mas eu gostaria de destacar, tem investimentos aí da novela de 600 milhões de reais, compreensão, e agora quinta-feira a Criado Alta também anunciou 550 milhões de reais. É mais dinheiro circulando no município, né? Isso fortalece também o comércio, né? Gostaria que o senhor avaliaça as comentários sobre isso. A população tem que acreditar sair do fake news e começar a entender que nós estamos fazendo gestão da cidade. Eu não tinha para brincar, porque aqui não precisa ficar e rouba para os outros, mas nós viemos aqui para fazer a gestão da cidade. E por isso que a gente às vezes tem que entrar com mão forte. Então, hoje, nós temos um anúncio de 750 milhões de investimento, porque a produção de laminados e latinhas ela só cresce. Tem um mercado aí amplo, não vou falar que é virgem porque já é da novela, mas amplo esse mercado para crescer. Agora, a Gerdau ela anunciou 550 milhões de investimentos para fazer plantas novas e modernização e um aço totalmente especial. Então, isso vem tanto ISS para a nossa cidade e CNS para a nossa cidade e vem emprego também para a nossa cidade. É um investimento muito grande, eu estou falando de 550 milhões. Então, eu estou falando de 650 milhões. só para vocês terem uma base do orçamento da cidade no ano inteirinho, nós estamos prevendo em torno de 500 milhões no ano inteiro. Agora, a mexicana também está para anunciar investimento grande na siderurgia. Nós só estamos aguardando isso. E o prefeito está fazendo a parte dele. Hoje, segunda-feira, vamos protocolar hoje na Câmara. a Ecolizer, a empresa Ecolizer vai ampliar mais empregos e também assumindo o compromisso de fazer revitalização do centro da cidade, Rua dos Andradas e centro comercial. Nacional Jambeiro, fazendo, Nacional Caldeiraria, fazendo, também gerando empregos, ISS, ICMS e revitalização da segunda parte da Rua dos Andradas, são duas esquadras, da segunda parte, pórtico, portal de entrada da cidade e a reforma da Casa do Lessa, que é do fundo social, para fazer oficinas culturais, planificação, enfim. Está chegando uma outra chamada decente, as três estão aqui hoje. Hoje. Eu segurei um pouco porque nós estamos fechando o termo de compromisso. Decente, que é uma, é grande nome, Ganglong, uma empresa chinesa que faz roda de liga leve. E está para chegar aí algumas outras. A Corbett, que é medicamentos, está para chegar mais duas outras chinesas que logo, logo elas vão estar em destino. E nós estamos fazendo também a retrocessão, o Ossimar, de uma área, não sei se você está lembrado, de 123 mil metros quadrados. O escuto é isso. Essas áreas que eu estou doando são de 10 mil, 14 mil, 10 mil, 11 mil. Na gestão passada foi feita a doação de uma área de 123 mil metros quadrados. Totalmente urbanizada, com esgoto, guia. Sabe o que isso virou? Não virou nada. Isso só tem mato lá e quem pegou essa área só segurou, travou a área e não construiu uma fábrica de bambu de pipa e colocou lá. 123 mil metros quadrados que nós estamos trazendo agora, fazendo a retrocessão. Por que que não fez os meus dois primeiros anos? Porque não achava a pessoa. E o juiz, ele fala, você tem que comunicar a pessoa. E agora nós localizamos através do Facebook, parece que agora vai dar certo, e através também de uma ação que esse camarada teve do Banco Safra que localizou, e aí nós localizamos. Então, parece que agora vai dar certo. Se a retrocessão acontecer, nós não vamos fazer o que foi feito. Só se parecer um bom negócio. Pegou todas as áreas que eram lá nos 10 mil metros, juntou tudo, deu um caboclo só, esse caboclo sumiu, e agora estamos aí desde a gestão passada, mais dois anos da linha, que a gente não consegue retroagir. Mas se der tudo certo, nós vamos fatiar aquilo e multiplicar por empresas menores, que vão até servir de suporte para a Zerdal, para a Nova FF, para o Fábio, como essas três que nós estamos trazendo agora, para que a gente possa gerar mais emprego ainda para a nossa cidade. A retrocessão, eu vou fazer isso. Tudo é isso. Muito bem, prefeito. Nós, eu, Ocimar Marbosa, a Stephanie Ramos, agradecemos a sua presença aqui e deixamos esse espaço para que o senhor deixe a sua mensagem final para essa entrevista. Eu queria deixar aqui, nesse momento, falar para a população que essas coisas todas que estão acontecendo na cidade, eu pedi toda a paciência que nós estamos fazendo uma organização da cidade. Para você ver o que nós já evoluímos em educação, 6.9 no IDEB, evoluímos no IDEB, ninguém pode falar nada. Quanto a fatos, não há argumentos. O que nós fizemos na saúde, não quanto a fatos, não há argumentos, porque evoluiu demais. Pronto Socorro Reformado, 100 reformados, o BS Crispim, que não vai ficar aquela porta de padaria, vai ficar um lugar de indecente, 9 PSS que eu estou fazendo, o BS Meviver, que eu inaugurei o BS Azeredo, o triângulo que eu reformei, nem inaugurei, está lá reformado, nós fizemos o BS Azeredo. O que falta é que você está reclamando comigo, sabe o que é? É pessoal, é médico, é enfermeiro, isso vocês têm razão de reclamar. Mas nós conseguimos em agosto agora diminuir a folha e agora eu vou fazer concurso. Então tenha paciência, acredite, nós estamos fazendo as coisas certas. E eu queria aqui reforçar mais uma vez coisas que o senhor está vendo e que vocês não percebam. Mas é tão importante para a nossa cidade quanto ter o prédio lá do pronto do BS funcionando com o médico dentro. Que é, reforçando, o plano de cultura, o plano de cultura e o fundo de cultura. Para vocês terem uma base, eu não sei se vocês estão lembrados, desde 1974, são 44 anos que existe o FES, 44 anos. A gestão passada cancelou o FES. Nós reformamos o FES desde 2017, a primeira gestão. Nós estamos no 40º FES, Boda de Esmeralda, Boda de Esmeralda, 40º FES, e hoje teve o seu encerramento e o ano que vem será o 41º, com ação cultural de desenvolvimento. A gestão passada cancelou o esporte, o fundo do esporte, o esporte pífero que nós estamos levantando. O cobertor é curto. E se a gente não fizer as ações estruturantes para a cidade, que é o plano diretor da cidade, que a população tem que participar e vai falar da cidade nos próximos 20 anos. Isso está acontecendo. Inclusive, no Facebook, as pessoas podem colocar plano diretor de Pindamonhangá e participar das ações dia faz dia. O plano diretor de cultura, o plano diretor de turismo, nós estamos aguardando o retorno do MIT, que também foi nós que fizemos. E o plano de macro-drenagem são estruturantes da nossa cidade. Logo vai chegar o plano de postura, o código de postura, ainda esse ano, o código de postura, o código de tributário, o código de edificações. Eu vou renovar, isso aqui tem mais de 20 anos que não atualiza, a gente não pode ficar com as bases, que são os pilares, todos ruídos, todos apodrecidos, a cidade não consegue andar. Então, são ações que nós estamos fazendo para que a nossa cidade possa andar melhor. E agora, um pouco de paciência, eu sei que vocês estão preocupados com a seladoria, nós estamos testando um novo secretário agora de logo que está chegando, e a minha preocupação com a seladoria é o pavimento, mas a chuva atrapalha também, é o mato, é a pintura e a sinalização de vias, eu sei muito bem disso, e é um lixo que é abandonado pela população mesmo, não é a prefeitura que põe. Então, fiscalize também, faça o seu papel também, informe a prefeitura no sentido de colaborar com as nossas ações, é isso que eu quero falar, e agradecer as pessoas, não sei se eu vou ter um próximo espaço, já antecipando aqui um final de ano maravilhoso, cheio de paz, e um Natal cheio de bênçãos, que Jesus Cristo possa nascer no coração de vocês a cada dia. Muito bem, em nome da Barabá, e mais uma vez agradeço a sua presença aqui, agradeço você também que continuou com a gente aqui nessa live, até agora, então fica aqui o nosso agradecimento. Ao longo da semana teremos outras entrevistas com outros convidados, e até mais!